O que é a Pastoral da Pessoa Idosa? E lá, nós iremos conhecer um pouco da sua atuação. Estamos aqui com as líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, Socorro e Dete. Para vocês, o que é a Pastoral da Pessoa Idosa e quais as principais ações realizadas? É, o que a gente realiza na casa dele todos os meses, a gente faz uma visita. Temos 12 idosos, porque um Jesus já chamou, né? Vários. Então, a gente faz a visita todos os meses. E a Pastoral dos Idosos, ele deixa, é muito gratificante. A gente fica muito feliz. A gente chega na casa deles, a gente é bem recebido, com beijos, abraços. A gente conversa, pergunta para eles se toma água. Eles dizem que toma. Se vai no médico, que se caiu, que a gente se preocupa, pergunta se eles caíram, dizem que não. E é muito gratificante a gente visitar o idoso. É uma Pastoral que se identifica muito. Eu faço parte de três, mas aqui eu me identifico mesmo da Pastoral da Pessoa Idosa. Eu adoro visitar os idosos. Eu visito duas turmas. Uma com o Mato Socorro e outra com a coordenadora velhinha. Estar nessa Pastoral impactou a vida de vocês de alguma forma? Com certeza. A gente sai preenchida de tanta felicidade. A gente leva amor para eles, com o nosso carinho que nós temos, abraços e beijos. E sai cheia do Espírito Santo, que a gente sai muito feliz. Espero que todos que façam essa visita também sejam tocados. Como a gente sai feliz, é muito gratificante nós chegarmos na casa deles. A gente chegou, eu já estava esperando. Então, a gente... Também é outra coisa. E contribui muito a gente chega para saber se a família está dando apoio, os velhinhos. Porque é nossa coordenadora, Verônica, ela é uma pessoa muito especial para a gente. Porque ela passa tudo para a gente. E a gente faz o que ela pede, né? Se os velhinhos estão tendo assistência da família. Porque, às vezes, muita gente abadona os velhinhos, né? E a gente... Essa Pastoral é exatamente para isso. Se eles estão precisando de uma palavra amiga. Se os filhos, os parentes estão com eles. É muito bom entrar nessa Pastoral. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi entrar. E hoje eu sou outra pessoa através dessa Pastoral. E eu gostaria que muita gente entrasse, porque você se reúne, aí com o tempo você faz a capacitação. Aí você já é um membro que aí já vai para Curitiba. Até você não fazer a capacitação, você é só... Faz parte da Pastoral por aqui mesmo. Mas quando for a capacitação, ela vai para Curitiba. Aí os dados vão tudo para lá. Muito bom. Hoje eu me considero outra pessoa depois que eu entrei nessa Pastoral. Muito boa mesmo. E uma pessoa que não faz parte dessa Pastoral, o que é que pode fazer para entrar? Procura Verônica, a nossa coordenadora. Aí ela começa a participar das reuniões, que também é uma só por mês. E nós se reúne e depois é que vai fazer o cadastro, né? Porque só quem pode fazer é Verônica. Então é muito gratificante. Eu espero que todos os jovens que fizeram o EJC se empenhassem mais, porque é gratificante. Principalmente que nós estamos precisando de mais líder, porque uns adoecem, se afaixam. E às vezes a gente não pode só... Uma pessoa só, tipo Dete, ela estava comigo porque a minha parceira que é... Ela já é cadastrada comigo, ela está doente. Então já faz um bom tempo que Dete faz comigo. Porque quando um adoece, a gente chama outra pessoa para ir. Então, quando a gente chega, é só luz. É muita felicidade com os velhinhos. E eles se acostumam tanto que quando a gente chega lá, que aquela outra pessoa não vai dizer... Cadê fulano? Foi o que aconteceu? Não, não veio porque está doente, não pode. Mas é muito bom. Eu gostaria que muita gente participasse. Porque tem gente que faz a capacitação e nem participa. Parece que tem medo de visitar os idosos, porque a melhor coisa é você visitar os idosos. Porque eles dão tudo dele. Eu fico conversando e quero saber das coisas. Esse casal mesmo que a gente vai hoje. Ah, Maria, é um amor de pessoa esse casal. Acabamos de ouvir, né? Lindos relatos de Socorro Idete. Sobre essa linda pastoral. E para aprofundar ainda mais, nós iremos dar continuidade com a visita na casa de um idoso. Que segundo elas, né? É muito sábio. E vamos conhecer um pouquinho mais. Estamos aqui com o seu Vicente e Dona Maria. O senhor gosta da visita dessas moças que vêm aí visitar o senhor? Para mim, é um grande prazer. É um presente que Deus manda para nós. Quem visita é visitado. Viu? Nosso senhor foi para lá que desde antes eu tive duas ou três pessoas. Falando no meu nome, eu estou no meio de vocês. Jesus está aqui. Está no meio de nós. Está sabendo? Ele veio, ele trouxe vocês e está iluminando para nós. E nós temos que respeitar essa hora. Essa hora que ele veio iluminar a gente. Viu? Aí, alegrarmos o senhor por tudo que ele fez para nós, para vocês, para os avós de vocês, para os idosos de vocês, pelos pais de vocês, pela fome de vocês, pela mamãe idosa, que todos nós temos mamãe idosa e papai idoso, né? E eu, a mãe já foi, mas eu rezo para elas. Elas podem estar rezando para a gente. E então a gente tem que saber que as passagens de Deus nunca terminou. E nunca é de terminar. E a gente sempre tem que ter elas recordadas. Na vida e no coração. Alegra, Senhor Jesus. Me casei, estou com 63 anos de casado. Criei 11 filhos. Depois de criar tudinho, ainda fiz cinco casamentos na minha casa. E a quem é que eu tenho que agradecer? A meu Deus e a meu Senhor. Que é que dê tudo nas minhas mãos, para mim. O resultado dos meus exemplos, dos meus filhos, das minhas filhas. Que são meus amores. Porque assim seja. Porque eu criei tudinho. Nenhum me deu desgosto. Tudinho vive numa vida. Não vive numa vida do jeito que eu quero. Porque cada um tem seu coração, dá quem quer. E a gente, olhando isso, a gente não olha só o coração da gente. Pode olhar o coração dos outros. Eu não sei do coração dela, ela não sabe do meu. A gente pensa assim, né? Mas ninguém pode levar nada ao vulto. A gente tem que pensar em Deus. Que tem a palavra. Alegra, ai Senhor. Toda a nossa vida. De paz e amor e alegria. Eu fui nascido e criado na alegria. Estou com meus 85 anos de vida. Nosso Senhor me deu um presente. Que foi a minha vida. O Santo Batismo. Eu fui batizado. Nas águas de São João Batista. Rio. E aí, criei meus filhos. Tudinho, esse exemplo do batismo. Viu? Aí, nenhum ficou sem batizado. Todos eles recebem o sacramento do batismo. E eu recebi o sacramento do batismo. Recebi o sacramento do matrimonio. Viu? Do Santo Crisma. Viu? Tudo isso aí foi coisa, é mistério. De Deus. Aqui é que eu tenho que agradecer. A meu Deus e ao meu Senhor. Alegra-me o Senhor. Por tudo quanto Ele me deu. Por tudo quanto Ele me fez. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês que é isso. Que eu me sinto feliz. Muito agradecido. Por todas as coisas que Deus me deu de presente. Ele permitiu mais para cada um de nós. Seja criança de pequeno, seja criança depois de velho. Duas vezes. Que eu tô preparando um lugarzinho pra vocês. Na hora que vocês tenham preparado, eu vou apanhar vocês. E vocês, muito obrigado por essa visita que eu recebi. Ontem eu chorei por causa disso. Porque eu não sou de chorar por besteira, não. Mas chorei de alegria. A gente não chora só de tristeza, não. Chora de alegria também. Viu? Porque a alegria, ela deixa o remosto na gente. A alegria deixa uma vida nova. E é tão bom a gente receber essa visagem, essa visão, viu? Saber que tem tanta povo bom, tanta gente do bom coração. Tantas pessoas que andam no mundo fazendo o mal e outros fazendo o bem. Então, vamos orar. Vamos rezar, encomendar a Deus. Que Deus alega esse pessoal que faz o bem na pastoral da Igreja Católica. Vamos agradecer a Deus por todos os idosos que tem aqui na cidade, no Brasil, no mundo inteiro. Que haja paz e alegria pra todos nós. É o que mais nós precisamos desse mundo, é nessa parte. Porque todos nós temos um tema de lecionar a vida. E a vida é coisa muito bacana. Uma vida de louvor é uma vida de glória. Assim, finalizamos essa linda visita, cheia de sabedoria, amor, carinho, na casa de Seu Vicente e Dona Maria. O Universo dos Idosos Assim, encerramos o primeiro quadro, conhecendo as pastorais. Nós teremos durante todo o ano mais vídeos. Então, fique ligado em todas as nossas redes sociais. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pra que mais pessoas conheçam esse quadro. Então, vamos lá! E aí, vamos lá! Obrigado.